18 de abril, dia nacional do livro infantil. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o porquê dessa data tão importante. Vamos lá? José Bento Monteiro Lobato, mais conhecido como Monteiro Lobato, nasceu na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Se formou em advogado e começou a escrever livros para adultos. Ele foi um dos primeiros escritores a fazer literatura infantil em nosso país, pois poucas pessoas pensavam em escrever histórias para crianças. Passou então a ser o maior escritor de livros infantis e chegou a fundar uma editora para divulgar os livros e combater o analfabetismo. Monteiro Lobato escreveu diversas obras, como O Minotauro, Dom Quixote das Crianças, História do Mundo para as Crianças e o tão famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quase todas as suas obras são relacionadas ao sítio, que tem como personagens principais Dona Benta, Emília, Pedrinho e Narizinho, Tia Anastácia, Visconde de Sabugosa e o Marquês de Rabicó. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada personagem? Vamos lá! Lúcia, ou melhor, Narizinho, era neta de Dona Benta. Tinha o nariz arrebitado, por isso o apelido. Sua boneca preferida era Emília, a boneca feita de pano. Pedrinho, também neto de Dona Benta, tinha um cavalo e adorava galopar. Visconde de Sabugosa, feito de sabugo de milho. Usa óculos e uma cartola. É muito sabido e adora ler muitos livros. Rabicó é um porco, um porquinho comilão. Come abóbora, milho e farelo e mora no sítio do Pica-Pau Amarelo. Emília é uma boneca, a boneca de Narizinho. Ela é feita de pano, fala, anda e é muito sapeca. A Cuca é a bruxa do sítio. Ela é um jacaré. Tem descabelados, cabelos loiros. Então, pessoal, graças a Monteiro Lobato, nós comemoramos o dia tão especial. O Dia Nacional do Livro Infantil. Se não fosse ele, não teríamos tantas obras, não é verdade? Agora, pessoal, no próximo vídeo, Tia Milena vai ensinar vocês a fazer essa atividade de artes. Nós vamos decorar o cabelo da boneca Emília com pedaços de papéis vermelho e laranja, tá bom? E ao final de todo o vídeo terá um link de um episódio do sítio para vocês assistirem. Olá, pessoal! Tia Milena agora vai ensinar vocês a fazer a atividade que está indo para casa, tá bom? Nós vamos decorar o cabelo da Emília, da boneca de pano do sítio do Pica-Pau Amarelo. Nós vamos decorar o cabelo dela com papel laranja e vermelho. Ah, Tia Milena, eu não tenho papel laranja e vermelho em casa. Não tem problema. Vocês podem pegar uma folha, ou fício, qualquer folha que vocês tenham em casa, pintar de vermelho, de laranja e depois, ó, cortar pedacinhos, cortar pedacinhos para enfeitar o cabelo da sua Emília, tá bom? Nesse caso, a Tia Milena tem aqui o papel, mas vocês podem fazer dessa forma que a Tia falou, tá bom? Então, a Tia pegou o papel vermelho e laranja, a Tia picotou em quadradinhos, tá vendo aqui? E com o auxílio de cola, a Tia vai colar o cabelinho da boneca Emília. Vamos lá? A Tia vai fazer assim, ó. Colocar bolinhas de cola e vou colando o cabelinho da Emília. Vou colocar primeiro o vermelho, um pouco do laranja. Enquanto mais a gente colocar, mais bonito fica, não é verdade? Encher o cabelinho da Emília. Vocês podem, ó, encher, tá pessoal? Enquanto mais cheinho o cabelinho dela ficar, mais bonito fica. Então, vem lá. E vocês vão colocando, vão decorando o cabelinho da Emília. Depois que encher o cabelinho dela de papéis, laranja e vermelho, vocês podem colorir a Emília. Tá ok, meus amores? Então, essa é a atividade, façam com capricho. E até a próxima aula, um grande beijo! E até a próxima aula, um grande beijo!